Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a doutora Sandra Chagas e hoje vamos falar um pouquinho sobre fibras, fibras solúveis, as insolúveis também, todas que fazem bem para o seu intestino. Mas antes de mais nada, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho e também dar um joinha para o YouTube mostrar para mais pessoas o conteúdo desse canal. Nós temos dois tipos de fibras, as solúveis, essas são fermentadas lá no intestino por bactérias e elas incham quando em contato com água, portanto elas dão mais saciedade. E temos as insolúveis, as fibras insolúveis elas se mantêm intactas, não sofrem nenhuma dissolução, estimulam o trânsito intestinal e aumentam o bolo fecal. Vamos dar alguns exemplos das fibras solúveis, então nós temos a chia, o agar-agar, as saladas, as folhas cruas, o piscilho, inclusive tem vídeo aqui no canal do piscilho e também a chia. A chia também temos vídeo no canal, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a chia porque ela é bem comum e também é uma das melhores. Ela é muito parecida com a semente de morango, ela dá uma textura no alimento e não interfere muito no sabor também. Ela dá saciedade porque ela misturada com água, ela incha, então portanto melhora seu trânsito intestinal e também faz você perder peso porque você fica mais saciado. Ela também tem ômega 3, um precursor do ômega 3. Ela equilibra o açúcar, diminuindo resistência insulínica para os diabéticos, é excelente. Ela aumenta também a sua energia, ela tem fibras e gorduras boas e também um excelente antioxidante, portanto é ótima para problemas também cardiovasculares. Ela diminui a sua pressão arterial e também faz com que o hormônio da fome, a grelina, diminua, portanto quem quer emagrecer é uma ótima pedida. Foi feito um estudo em 2013 nos Estados Unidos que se constatou que o ácido alfa-linolênico contido na chia, ela favorece a apoptose de células cancerígenas, tanto do colo como do útero. Também quem tem problema de osteopenia, osteoporose, a chia é rica em manganês, em cálcio e em magnésio. Mantém também sua pele íntegra, sua pele bonita, por quê? Porque ela tem antioxidantes que repara tecidos e também protege sua pele contra danos, tanto externos como internos. Pesquisadores do México constataram que a chia é o melhor alimento antioxidante do mundo. Ela tem mais ferro que o espinafre, duas vezes mais proteínas que outros grãos e cinco vezes mais cálcio que o leite. Você pode usar a chia em qualquer lugar, qualquer alimento, tanto em saladas, como em frutas ou até em molhos. E agora alguns exemplos das fibras insolúveis, que é a celulose, pipoca. Sim, a pipoca é ótima em fibra, fibra insolúvel. A linhaça, a casca de maçã, a lentilha e até o abacate. O abacate tem as duas, tá? Fibra solúveis como também as insolúveis. A lentilha, a linhaça também tem as duas. Eu espero ter te ajudado a melhorar o seu intestino. E se eu te ajudei, compartilhe para o maior número de pessoas essa informação. Não esqueça de me seguir no Telegram, no Instagram também. Quem precisar de consultas online, o número tá passando aqui, o número de contato do WhatsApp. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho